A crise da saúde está afetando a produção de alimentos no campo. Sem ter onde vender, os produtos estragam nas propriedades. Hoje, a CEASA alterou o horário de funcionamento. Os comerciantes abriram as bancas na CEASA às 5h30 da manhã, mas logo circulou a determinação com um novo horário para o fechamento da central de abastecimento, que deve funcionar até 1h30 da tarde. Caiu o movimento um pouco, né? Mas graças a Deus, quem está vindo para aqui, está vindo para comprar. O povo vem, compra, sai. O bom é isso, que não está tendo aquela aglomeração, como vocês estão vendo. Aqui, o povo vem, só vem os que vêm comprar. Com a suspensão das feiras livres em Aracaju, muitos enxergaram o momento como uma oportunidade para aumentar os lucros. Claro, sem esquecer das medidas de higiene. Álcool gel, eu tenho aqui 70. Eu misturo aqui com detergente, com sabão, com que boa. E lavo minhas mãos. Toda vez que eu pego num dia, todas que eu atendo clientes, eu lavo minhas mãos. Hoje eu peguei o comunicado daqui da CEASA e vou atender todos eles. Um metro a dois e meio, a dois de distância de cada pessoa. E as pessoas saberem, ter responsabilidade do que estão fazendo. Os cuidados também são notórios entre os consumidores. Já há oito dias que a gente fez e as coisas estão faltando e a gente precisa vir comprar, mesmo correndo risco. A gente procura higienizar as mãos, lavando toda hora, passando álcool em gel. Quando chega em casa, lava as frutas e verduras, que dá para higienizar. A gente higieniza e guarda. Tem que se precaver, né? Então, quando a gente está nesse período de quarentena, sair de casa sempre tem que estar com precaução e sair com a máscara para se proteger. O problema agora é com o preço dos produtos. É tudo caro, minha irmã. Olha aqui, olha. Quanto aí? 60 contas. Eu vou fazer o quê? Nada, nada. É brincadeira, né? Preocupada com os prejuízos para os comerciantes e pequenos agricultores, a Federação da Agricultura e Pecuária de Sergipe pediu que os serviços essenciais da agricultura não fossem suspensos. A fala do presidente da FAES enfatiza principalmente as feiras livres do Estado. A orientação do próprio governo do Estado não decreta que as feiras aconteçam. A gente sabe que alguns prefeitos do interior, eles não estão respeitando isso e não deixando que as feiras aconteçam. Nós emitimos uma carta pública onde pedimos aos prefeitos que eles deixem essas feiras transcorrerem normalmente, justamente para o pequeno produtor ter onde escolher a sua produção, o próprio feirante ter a sua renda e, além disso, não concentrarmos tudo na questão só dos supermercados. Conclamamos também a Prefeitura de Aracaju a reabrir as feiras do município de Aracaju. Também sabemos da importância que essas feiras têm para todo o município.